Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a metodologia executiva da Stax Strauss. Bom, Vinícius, a Stax Strauss, você trouxe ali uma frase, Stax Strauss, tracinha escavada. Como assim? A Stax Strauss é uma estaca escavada. Bom, na verdade, ela se encaixa nessa metodologia de estacas escavadas, né? Uma estaca escavada com a moldada em loco, né? Mas ela é uma estaca com um processo executivo um pouco diferente do processo executivo de uma estaca escavada mecanicamente, por exemplo, com um caminhão, cuja metodologia executiva é mais simples, né? A Stax Strauss, basicamente, nós temos aí, não temos o equipamento que você pode ver, né? Ah, não tem ali um trator, um caminhão, uma escavadeira, né? Conforme os outros métodos a gente veio mostrando. Isso aqui é uma metodologia que faz uso aí do tripé, o famoso tripé. Pode ter algum equipamento que execute Strauss? Pode ter, mas não é tão convencional. O convencional é que você tenha ali o tripé mesmo, de três pernas, né? Para que faça o trabalho. Isso já nos mostra algumas coisas bem importantes. Na verdade, a Stax Strauss, ela torna-se muito interessante quando a gente tem uma acessibilidade reduzida nas nossas obras. Então, por exemplo, tem que entrar num ponto onde a altura, ela é limitada, né? Onde a obra lá não consegue acessar. Bom, a Stax Strauss, nesses casos, ela é muito bem-vinda, porque eu recolho o meu tripé e carrego ele ali, né? Dois operadores, carrego dois, três, né? Facilita bastante. Vamos falar um pouco, então, sobre esse processo executivo dela. Basicamente, ela usa dois guinchos. Tem dois guinchos nela, né? Um tripé com dois guinchos. Um guincho que vai fazer o trabalho com a piteira ali, né? Com o balde sonda, né? E o outro ipé que vai fazer o trabalho com os tubos de revestimento. Então, o processo de execução é um processo com o uso de água, né? Você vai perfurando aí com esse material, com essa piteira, né? Inserindo água, né? Então, ela vai continuamente lavando a estaca e a gente vai realizando o processo executivo aí no nosso Stax Strauss. É uma estaca revestida. Então, isso tem que ser, tem que ficar muito claro. Eu tenho que revestir ela ao longo de todo o comprimento da nossa estaca. É a principal recomendação que a NBR tem. E é um dos principais motivos de patologias em Strauss. Quando não se coloca o revestimento ao longo de todo o comprimento, acreditando-se na coesão do solo, ali mora o problema. Ali mora o problema. De repente, o cara não faz o investimento correto e aí eu tenho um estrangulamento do meu fuste, né? Eu tenho ali uma sessão onde vai entrar um barro, onde não vai ter uma comunidade adequada, né? Por uma questão de falta de revestimento. Então, é obrigatório sim revestir, né? E aí você pode apiloar ela ou não. A questão do apiloamento é tomar um pouco de cuidado. Se você não tiver nenhum... De repente, ficou algum barro solto e você apiloa o teu concreto, acreditando que você está apiloando o concreto, ou você está apiloando uma mistura de barro com o concreto, né? Procedimento de concretagem, na verdade, você vai concretando ela, né? Abaixo desse revestimento, vai concretando ela e aí, simultaneamente, a concretagem, você vai sacando ali os revestimentos que são revestimentos rusqueados, né? Um metro e meio, dois metros, depende aí o que a empresa tem de tamanho de revestimento, né? Até um metro, pode ser. Então, ele vai conectando os revestimentos e depois vai sacando ele com um dos guinchos, né? Como eu comentei, dois guinchos. Um guincho com um pilão, né? Com o nosso balde ali, com a nossa piteira. E aí, um outro guincho com revestimento. Última etapa do processo aqui, né? A nossa armadura. Coloca aqui até eventual armadura, porque normalmente é uma estaca que você tem uma ligação apenas da estaca com o bloco, a menos que você tenha, obviamente, esforços altos, elevados, menos fletores, esforços cortantes, para que você possa armá-la muito mais. Dependendo aí dos diâmetros que você utilize, né? Isso tem uma dependência aí muito grande com relação até à tua capacidade de carga, né? Se você vai usar uma estaca de 20, de 40, né? Ela é limitada, obviamente, aos diâmetros, porque você é um trabalho muito mais manual, é muito mais dependente do operador do que qualquer outro método, né? Então depende muito da qualidade da equipe que você está empregando ali na obra. Se é uma equipe que faz o trabalho bem correto, se segue a norma, as boas práticas, ou se não, se acha que fala do jeito dela. E aí, é muito possível aí, pode causar alguma patologia, né? Para não concretagem adequada nesse tipo de fundação. Legal? Bom, espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui explicando um pouco sobre as metodologias executivas, dos tipos de fundação. E hoje, eu trouxe aí a metodologia da Strauss. Valeu, meus queridos! Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!